E o dia amanheceu assim, com o sol, com a maré baixa, e lá vamos nós passear. Mas vocês estão novamente na mesma praia? Sim, é a nossa praia, é onde nós compramos um pedacinho de terra e ganhamos de brinde a Praia de Coroa Vermelha. Estamos passeando de novo. Onde que a gente está? A gente vai lá no caminho de Moisés. No caminho de Moisés. Não esqueci. A Praia de Porto Seguro, a Praia de Santa Cruz Cabralha. Essa é a vantagem quando a gente compra um pedaço de terra na praia. É, parece brincadeira. Mas fazem 20 anos que nós chegamos aqui na Bahia. E nós não nos cansamos nunca de apreciar as belezas do mar da Bahia. Muitas vezes a maré está calma, muitas vezes a maré está agitada. Sempre que encontramos o caminho de Moisés, sempre é uma experiência única. Encontramos peixes diferentes. Já chegamos a encontrar o peixe anjo encalhado numa das bacias de corais que a maré tinha baixado e o peixe ficou preso. A gente tem fotos com esse peixe chamado peixe anjo. Peixe azul lindo. Foi assim, experiência única. Já aconteceu também que a gente está caminhando em contra a tartaruga. Então, todos os dias que a gente chegar aqui na praia, a gente vai ter experiências únicas. E isso é parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Podemos ficar presos dentro de casa, na rotina de lavar louça, lavar roupa, limpar casa. E o mundo lá fora está passando e a gente não está vivendo. Então, fica esse convite. Saia de dentro de casa. Pegue uma barraca, vai acampar na beirada da praia, debaixo de um bloqueiro. Saia de dentro de casa, porque o tempo passa muito rápido e o tempo não volta. O ontem não volta nunca mais. Então, fica assim, ó. Essa mensagem. Aproveite a vida. Ela é linda. A natureza é linda. Quando nós chegamos no mar, a gente está entre o céu, a terra e o mar. Gente, isso é a perfeição que Deus criou para nós. E muitas vezes nós não valorizamos. Fala de novo. Primeira vez que a gente entra aqui no caminho de mães leves, foi debaixando ainda. E hoje não está nem ventando, né? Hoje está bom. Claro. Agora é quadrado. É. A outra vez, que eu vi eles puxando a rede, levou uma hora. Muita força, muita força. Às vezes as pessoas acham que é caro comprar peixe, né? Vai buscar o peixe. Só puxar a rede. Aí puxou, puxou, fazendo a caixinha de peixe. E aí puxou, 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 puxou. Já deve estar no começo. Luísa falou que leva uma hora. Oi? Vamos pegar um água-viva. Ó, será que me queima? Bota o dedo. Ó o dronezinho. Ai, que legal. Cadê? Vai pegar eu, hein? Vamos pegar. Que apareceu na filmagem, né? Manda um tchauzinho para ele. Ele está andando. Ó, começou a secar. O que é isso? Oi? Ah? O que é isso? A gente? A gente? O que é isso? Eu, por isso? Ai. O que é isso? Oi? Tem um sistema nervoso. Tem um sistema nervoso. É rápido porque a maré baixa a gente não tem certo. 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 Agora tem o que? O sistema do que? Tem o sistema nervoso. E aí quando toca nela? Toca. Água. Algo. Peixe. Toca. A gente tá com o dia de artigo. Tem um sistema nervoso. E aí ela manda. Tem um sistema nervoso. Gostou de qualquer coisa? Gostou de qualquer coisa? Gostou de qualquer coisa? Vamos lá ver o que é aquele negócio? Onde? É um coral. Ah, é um coral? Eu faço convite para você que nunca chegou aqui na Bahia. Venha conhecer a Bahia. A terra de todos os santos. De todos os cantos. De todos os amores. Venha conhecer os encantos da Bahia. Há 20 anos atrás nós chegamos aqui nessa terra abençoada. E eu faço esse convite para vocês. Venham conhecer as praias, o litoral da Bahia. Agora, você não vai se arrepender. O que é que vai me queimar? Vou tocar aqui. Está gelatina, ó. E agora? O que é que vai queimar meu dedo? passa na água passa na água não salva diz que diz que quando passa na água salgada pior diz que era xixi também por que? está voltando? você me chamou? por que você me chamou? minha vinha entalou ali parece uma pedra medicinal devagar nos pés não deixa a água parar para não pegar a água suja nós somos muito feitos não deixa a água Tchau. Hoje a Yasmin está zangada. Tá? Tá feliz? Tá feliz? Tem alguma mensagem aí? Não. Mas é cachorra de gengibre. Só cachorra. Peraí, peraí, peraí. Joga. E achamos uma estrela com núcleos. O que ela tem? A estrela só nasce com cinco pernas. Existe outra espécie que nasce com mais e não é considerada estrela do mar. Nem bolacha. É só estrela. Tá aí uma aula de... Aula de quê? Biologia. Biologia. Ui. Fiquei toda. Ou oceanologia. Oceanologia. Bonito, né? Tchau, estrelinha. Estrelinha? Estrela. 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 Quem está falando é quase uma bióloga, uma bióloga, uma bióloga, uma astrônoma. Na biologia é uma profissão bem boa. Literalmente a gente está no meio do caminho de Moisés, bem no meio. De um lado tem o oceano e o outro lado também tem o oceano, só que tem a beira da praia também. Pra lá, pra aquele lado lá, já é a África, pra cá, Brasil. Falei Braga, não falei Morse. Aqui é a minha casa. A Nova Zelândia já criou mais velho do mundo. Por que ele ainda vive? Porque ele tá vivo. Veio pra mim. Pessoa teve o quê? Pessoa teve o quê? Sabe, mas pras escadas que você tem que subir é coisa de piscina? Sim. Jacareca ali embaixo e a pessoa tá lá, pega um graveto com carne e dá o cinto da carne pra comer. Ele ainda pula. Quantos anos ele leva aqui? Um milhão. Milhões. Senhoras e todos nós extremamente. Diz de repente. Diz de repente. Não torneva de nada. Um milha do segundo. É.. O mais.. Um... Гostariazinho... Chegamos no extremo do Caminho de Moisés, olha lá tem um caminhozinho que vai mais pra lá, só que parece que não tem acesso ali, olha lá, os barquinhos do Estorito, um abraço da família de Luyá e fica o meu convite aqui gente, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, nos ajude a bater a nossa meta de mil inscritos, falta pouquinho. E eu sempre uso aquela frase, juntos vamos mais longe, um apoiando o outro, um dia a gente se encontra nessas estradas de vida, beijo!